Música Eu sou uma galinha Cocô! Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com meu irmãozinho, o Enzo E nós temos uma missão muito especial Encontrar os 24 ovos que estão escondidos pelo quintal Ah, um detalhe, tem um ovo que ele é muito especial Porque ele é de ouro Ah, eu estou muito feliz, vamos Renzo! Música Chupitinho Música E agora eu vou esconder os ovos para as crianças encontrarem Música Chupitinho Música Música Crianças, podem vir Música Procura Música Procura um ovo Música 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 Achei! Vem, se procura! Mestre, é barranja! Achei barranja! Achou laranja? Comi o que achou junto com você! Ó, eu achei o ovo dourado! Vem meu, vem meu! Vem, gacha mais... Achei o ovo azul! Você precisa achar mais! Tô procurando, hein? Acho. Deixa eu ver quantos que você tem. O Miguel ganha mais. Eu tenho 9, só que eu tenho um dourado que vale 10. Uau. Vamos procurar mais. Um, dois, dois é mais. Milk. O Milk achou. O Milk achou. O Milk achou. Milk, cadê o dourado? O Milk achou primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Caiu o que tinha dentro. Eu achei bem. Caiu. Não, Milk. É o Milk que pegou. Esse ovo que estava dentro do seu ovo amarelo. Coloca de volta aí. Deixa eu ir. Fica. Agora fecha. Falta ovo, né? Achei. Não tem mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pronto. Vamos contar quantos rãs eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora é a hora de comer os doces. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer tudo de chocolate. Ovo. Vai ser o ovo. Vai ser o ovo. Ovo pequeno. Mexe o ovo pequeno. O primeiro ovo que eu vou abrir é o ovo de ouro. Que eu estou muito curiosa. E ele está mais pesado que os outros. Você vai comparar aqui, olha. Com esse ovo aqui, que é normal. Muito pesado que cai. Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Não sei o que tem dentro. Quanto chocolate. É o que mais é chocolate. Porque é só pegar esse aqui. Esse aqui só veio dois. Esse aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou cinco a mais do que o meu mais. Vamos sair do prêmio. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Então se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Pintinho. Bom. Piu. 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 Legenda Adriana Zanotto